A minha teoria, a música, a minha, a letra de Enlice de Moraes. Bom dia, tristeza. Sobrei, de sobrei, de sobrei. Bom dia, tristeza, que tarde tristeza Você veio hoje me ver Já estava ficando Até meio triste De estar tanto tempo Longe de você. Se chega tristeza Se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Beba do meu copo Me dê seu ombro Que é Para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar Bonita Bonita Se chega tristeza Se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Beba do meu copo Me dê seu ombro Me dê seu ombro Me dê seu ombro Que é Para eu Chorar 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 de tristeza Tristeza de amar E não me dê seu ombro E não me dê seu ombro Eu vou deixar de se Muito bom Obrigado.